Música Você é do tipo que curte ouvir música ou que gosta de tocar algum instrumento? Nesse vídeo vamos falar sobre como a música mexe com você e especialmente como ela pode modificar o seu cérebro. Você sabia que a música que te emociona pode mudar o ritmo das batidas do seu coração, alterar sua respiração, sua temperatura, sua pressão arterial, provocar suor nas mãos e até mesmo aumentar o diâmetro das suas pupilas? Se você já chegou a sentir um gostoso arrepio ao ouvir uma música que você gosta muito, é porque essa música mexeu com todos esses parâmetros em você. Pois é, essas alterações são as mesmas que o seu sistema nervoso autônomo produz quando você experimenta qualquer evento emocionalmente significativo. Seja quando você fica extasiado diante de uma paisagem maravilhosa ou quando você dá de cara com um leão faminto procurando sua próxima refeição. Mas voltando para a música que te emociona, essas respostas psicofisiológicas são acompanhadas de ativações em áreas encefálicas envolvidas no processamento de emoções, que são as chamadas áreas límbicas, e em áreas do chamado sistema de recompensa ou circuito mesocótico límbico, que é um sistema que evoluiu ao reforçar comportamentos motivadores, biologicamente importantes, como comer e se reproduzir. E hoje, cada vez mais surgem evidências de que a música tem a capacidade de modular os níveis de dopamina e opioides nessas regiões. E essas modulações estão associadas a sensações de motivação e de prazer que derivam da escuta musical. Mas não é só no sistema de recompensa que a música atua. Existem evidências de que a música também pode modular a atividade em outros sistemas neuroquímicos, como aqueles associados à regulação de excitabilidade e estresse, as respostas imunológicas e a percepção de afiliação social, regulando, por exemplo, a disponibilidade de cortisol, serotonina, beta-endorfina e ocitocina. Portanto, não é à toa que a música tem sido utilizada, pelo menos desde a antiguidade, para promover a sensação de bem-estar, regular o humor, modular a percepção de dor e promover comportamentos prossociais, ainda que muito pouco se soubesse sobre esses sistemas neuroquímicos em tempos mais remotos. Em tempos bem mais próximos de nós, com o surgimento de técnicas de neuroimagem, hoje a gente sabe que o envolvimento musical também promove neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? A neuroplasticidade é uma característica fundamental do nosso sistema nervoso, que permite que ele se modifique em resposta a mudanças na estimulação no ambiente. Ambientes desafiadores estimulam a neuroplasticidade. Os processos neuroplásticos podem ser observados ao longo de toda a vida, e não apenas durante um período específico do cérebro em desenvolvimento. E como é que a música pode promover neuroplasticidade? De várias formas. Vai depender muito de como e quanto nos envolvemos com ela. A gente pode interagir com sons musicais de diversas maneiras. Tocando um instrumento ou cantando, ouvindo música ou simplesmente imaginando música. Em todas essas formas de interação, é possível observar, através dos estudos de neuroimagem, uma atividade complexa e abrangente em muitas áreas do encéfalo. Essa atividade, no entanto, pode ser modulada por vários fatores, como por exemplo, ter ou não ter treinamento musical e qual a duração dele. Pode ser modulada por preferências individuais, pela familiaridade e envolvimento emocional com material musical. Além de muitos outros fatores relacionados ao contexto cultural e ao repertório biológico de cada indivíduo. Todos esses fatores determinam a forma como nosso sistema nervoso responde à música. Mas, de maneira geral, o que os estudos de neuroimagem têm mostrado para a gente, é que enquanto o treinamento musical está associado a alterações neuroplásticas permanentes em nosso sistema nervoso, a escuta musical induz mudanças que são de curto prazo. Essas mudanças podem ser observadas tanto do ponto de vista estrutural, ou seja, são alterações na anatomia cerebral, como do ponto de vista fisiológico, ou seja, na forma como o cérebro funciona. E, mais recentemente, também têm sido observadas do ponto de vista da conectividade funcional entre áreas cerebrais anatomicamente distintas. Embora possa não parecer, ouvir música atentamente é, na realidade, uma tarefa um tanto complexa que recruta múltiplas funções mentais. Quando ouvimos música, usamos atenção, processamento semântico, funções motoras, emoção, e recrutamos várias formas de memória. Mas a forma como a gente ouve música também pode ser modulada pelo treinamento musical. Em uma análise de conectividade funcional, um estudo mostrou que músicos e não músicos usam redes neurais distintas durante a escuta musical. Nesse estudo, os pesquisadores observaram que, durante a escuta musical passiva, os músicos comparados aos não músicos apresentaram uma maior integração entre áreas motoras e áreas somatosensoriais, o que indica uma escuta baseada na ação. Nos não músicos, por outro lado, os principais hubs cerebrais encontrados foram em áreas mais relacionadas à percepção, especialmente em áreas parietais e temporais domiciliar esquerdo. Isso nos mostra que experiências individuais desempenham um papel importante na forma como processamos um determinado estímulo. Os efeitos neuroplásticos que resultam do treinamento musical têm sido amplamente estudados. Para tocar um instrumento com proficiência, são necessários longos anos de treinamento e o processo de aquisição de expertise musical envolve operações complexas e de várias naturezas. No decorrer desse processo, o indivíduo desenvolve a capacidade de aprender e memorizar sequências motoras progressivamente mais desafiadoras, controlar movimentos de forma cada vez mais precisa, monitorar constantemente o resultado dos sons que acaba de produzir, interpretar um sistema simbólico, que é o sistema de notação musical, e a partir desse sistema programar movimentos e construir imagens mentais dos sons que vai produzir na sequência, de modo que esses sons estejam coerentes com o contexto expressivo e estilístico da obra interpretada. E no caso da performance em conjunto, o músico desenvolve ainda a capacidade de se coordenar e de se sincronizar com seus parceiros em torno de um objetivo comum. Essas operações envolvem múltiplas modalidades sensoriais e sistemas de planejamento, preparação e execução motora. E ao envolver continuamente múltiplas funções mentais, o treinamento musical acaba por recrutar e moldar inúmeros recursos neurais. E por conta disso, muitos cientistas têm considerado o cérebro de músicos um excelente modelo para estudar neuroplasticidade. A neuroplasticidade que ocorre em resposta aos desafios de se aprender um instrumento pode ser observada tanto na substância cinzenta como na substância branca no cérebro do músico. As alterações na substância cinzenta incluem neurogênese, sinaptogênese e modificações na morfologia neuronal. Na substância branca, as alterações incluem aumento no número de axônios, no diâmetro dos axônios, na densidade de fibras e mielinização. As áreas encefálicas nas quais são observadas grande parte das diferenças estruturais e funcionais em músicos profissionais, quando comparados a não músicos ou músicos iniciantes, são áreas de relevância para o processamento musical. Essas são áreas sensório-motoras, auditivas e de integração multimodal. Diferenças também têm sido descritas no corpo caloso, em áreas frontais envolvidas na linguagem e na memória operacional, e também em estruturas subcorticais e no tronco encefálico. Diferenças na estrutura cerebral também foram encontradas ao comparar músicos que receberam diferentes tipos de treinamento instrumental. Um estudo observou, por exemplo, que há uma expansão nas pregas corticais, determinada por um aumento na densidade de neurônios e número de sinapses, no córtex motor de músicos comparados a não músicos, e que essa expansão ocorre de forma distinta em pianistas e violinistas. Nesse modelo de homúnculo, a gente pode observar que em pianistas, as áreas das mãos são maiores que em não músicos, nos dois hemisférios. Agora repare que em violinistas, somente a área que representa a mão no hemisfério direito é maior. Essas diferenças no córtex motor de pianistas e violinistas refletem demandas específicas de seus instrumentos. O piano é um instrumento que coloca demandas similares às duas mãos do instrumentista, enquanto no violino a maior demanda é sobre a mão esquerda do instrumentista. Ao longo de muitos anos, o que acontece é que o treinamento acaba moldando de forma diferente áreas do córtex motor dos pianistas e violinistas. De modo que em pianistas, nas áreas do córtex motor que representam as mãos dos instrumentistas, a expansão nas pregas corticais pode ser observada de forma simétrica nos dois hemisférios. Em violinistas, por outro lado, esse aumento é visível unicamente no córtex motor direito, que comanda a mão esquerda desses instrumentistas. Esse estudo ilustra um dos efeitos da plasticidade cerebral em músicos e fornece evidências de que o tipo de treinamento instrumental modela de forma diferenciada o sistema nervoso de músicos que tocam instrumentos distintos. Agora, atenção! Será que a gente pode então concluir que a origem das diferenças anatômicas e funcionais observadas em músicos comparados a não músicos se deve exclusivamente aos longos anos do treinamento musical? Não, a gente não pode concluir isso. Veja só, muitos desses estudos têm observado, por exemplo, uma correlação negativa entre a idade de início do treinamento musical e a magnitude dessas diferenças. Isso quer dizer que quanto mais cedo é o início do treinamento, mais pronunciadas são as diferenças. O que esses estudos mostram é que o envolvimento musical em tenra idade tem se mostrado um bom preditor de diferenças mais pronunciadas no cérebro adulto. Isso porque a experiência sensório-motora durante os primeiros períodos do desenvolvimento costuma ter impacto significativo na plasticidade cerebral a longo prazo. Resultados de estudos longitudinais realizados com crianças indicam que o treinamento na infância, ainda que de curto prazo, pode produzir mudanças tanto no comportamento como na estrutura cerebral. Além disso, também é possível observar uma otimização funcional no sistema nervoso de músicos que iniciaram o treinamento antes dos 7 anos de idade. Um outro aspecto que tem que ser levado em conta quando consideramos as diferenças observadas entre músicos e não músicos é a possibilidade de que existam características anatômicas que predisponham certas pessoas a se envolverem em um treinamento musical. Dados recentes de adultos sem treinamento musical indicaram que diferenças individuais em determinadas estruturas encefálicas se correlacionaram ao aprendizado e desempenho em algumas tarefas musicais. Esses resultados fornecem evidências indiretas de que determinadas características anatômicas pré-existentes podem predispor alguns indivíduos a desenvolverem habilidades musicais. Um estudo realizado com gêmeos na Suécia também revelou que a propensão à prática musical é hereditária, corroborando a hipótese de que componentes genéticos podem mediar o desenvolvimento de habilidades musicais. Parece, portanto, que diferenças anatômicas e funcionais observadas em músicos comparados a não músicos resultam da interação de diferentes fatores, tais como a plasticidade induzida por anos de treinamento, especialmente o treinamento realizado em períodos sensíveis do desenvolvimento, e diferenças anatômicas individuais pré-existentes que poderiam predispor certas pessoas a se dedicarem à prática musical. É o conjunto desses fatores que parecem ajudar a modelar o sistema nervoso dos músicos, muitas vezes de forma permanente. Resumindo, os resultados de estudos sobre os efeitos da música em nosso sistema nervoso indicam o envolvimento de extensas redes neurais relacionadas a múltiplas funções mentais. Esses efeitos podem ser transitórios, como no caso da escuta musical, ou duradouros e até mesmo permanentes, como no caso da aquisição de expertise musical ao longo de anos de treinamento. Isso nos leva a uma outra questão. Uma vez que o envolvimento musical mobiliza nosso cérebro de forma tão abrangente, será que fazer ou ouvir música poderia beneficiar outras habilidades cognitivas? Mas a resposta a essa pergunta, vamos deixar para um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.